Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e no programa de hoje a gente vai analisar mais uma fotografia antiga. Dessa vez vai ser essa imagem que vocês já estão vendo aí na tela. É uma foto dos sobrados, dos antigos sobrados que formaram o Palácio do Bispo. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, fazer aquilo que você já sabe. Deixar um like se gostar do conteúdo, pode deixar um comentário, alguma sugestão, algum adendo, algum reparo que você achar necessário. É todo tipo de participação para a gente, é importante. Então vamos começar. Primeiramente a gente vai tentar datar essa fotografia. A gente sabe que essa foto tem que ser anterior a 1920. Ela, no máximo, é de 1919, né? Antes do fim do ano. Antes do fim de 1919. Porque Dom José Lopes chegou em Pesqueira em janeiro de 19. Aí eu não sei se os sobrados foram imediatamente desocupados para que Dom José Lopes fizesse a reforma. Ou se os moradores permaneceram. Se os ocupantes ainda permaneceram algum tempo. Dom José Lopes chegou em 1919, em janeiro. E naquele mesmo ano, ele já começou a reformar esses dois sobrados para formarem o seu palácio, né? O Palácio do Bispo. Já me disseram que o casal que aparece aqui, vocês veem que tem um casal aqui na sacada, tem outra pessoa aqui à esquerda e na janela do centro, na porta do centro, tem um casal. Me disseram que esse casal é Dona Marieta e o esposo dela, José Pita. Se for mesmo o casal, essa fotografia pode ter sido tirada de quando eles moravam lá, né? A gente deduz que a foto é de quando eles moravam lá ainda. Eu não sei, eu não me recordo em que ano eles casaram, mas eu sei que um dos filhos dele, Dr. Carlito, por exemplo, nasceu em 1914. Então, há também a possibilidade de ser por essa época, né? Alguns anos antes de 1919. Mas assim, a gente sabe de certeza que tem que ser disso aí para trás, porque em 1920 o sobrado já tinha sido reformado, né? A gente vê também, uma informação crucial para a gente datar a foto, é que aqui ao lado a gente vê a capela original. Infelizmente, a capela não aparece completa, aparece só um trechinho aqui, só uma partezinha do oitão direito da capela, do oitão direito de quem olha a capela de frente. E a gente sabe que aqui é a capela original, a capela com suas feições originais, porque a gente tá vendo o oitão dela. Ou seja, é a original, aqui tinha a fachada que avançava à frente dos sobrados. A fachada da capela original, ela não era alinhada com a fachada dos sobrados, ela passava um metro à frente. E para a gente aqui fica claro, se a gente olhar direitinho, vejam que em vez da gente ver a fachada alinhada com os sobrados, a gente vê o oitão, ou seja, a fachada está à frente. E por isso não apareceu nenhuma parte dela na fotografia. E a capela, ela foi reformada primeiro. A gente sabe disso por outra fotografia. Existe outra fotografia que mostra a capela já reformada e os sobrados ainda não, os sobrados ainda para terem as suas reformas concluídas, né? E a união, né? Que esses dois sobrados, eles formaram um sobradão só, que é o Palácio do Bispo, que até hoje existe em Pesqueira com aquelas feições que D. José Lopes deu a ele. aqui, não sei se foi algum evento, provavelmente sim, até para merecer uma fotografia, talvez isso aqui tenha sido dia de algum evento. Aqui embaixo de sobrado a gente vê que tem algumas pessoas, parece que são crianças. Tem um senhor aqui de chapéu, parece que tem outras pessoas aqui na frente. ali atrás a gente vê a edícula de sobrado com as seteiras. Essas janelas estreitas são as seteiras, né? Que eram usadas para iluminação também, mas também para segurança, né? Para se poder atirar de dentro, para fora. Eu não sei se nessa, claro que nessa época a gente já tá no século 20. Isso aqui já devia estar desativado como seteira, né? Mas devia servir como janela para luz, para ventilação. Aqui no topo a gente vê que esse sobrado da esquerda, a fachada dele, ainda estava tal qual foi concebida no começo dos anos de 1800. Veja só que tem água furtada, ou a camarinha, que é como se chamava esse cômodo aqui. Era uma espécie de sótão que ficava acima, né? Acima do telhado. E aqui, por aqui a gente deduz que, a não ser que esse sobrado, o outro tivesse também uma camarinha, aí talvez esse sobrado aqui, ele desse acesso à parte principal da casa, né? Ao quarto de Manuel José de Siqueira, né? Com certeza, o acesso era, claro, pelo piso de cima. O sobrado da direita, que não tem camarinha, ele já tá com a platibanda, com parapeito, que foi implantado em pesqueira já perto do final dos anos de 1800. E a gente deduz que um sobrado, esse que tá com a platibanda, talvez não tivesse água furtada, e por isso teve sentido e foi mais fácil de se construir o parapeito, né? No outro, com a camarinha, com a água furtada, daria mais trabalho. Teria que fazer uma adaptação bem maior, porque teria que demolir a água furtada, teria que refazer a parte do telhado. Então, eu acho que ficou inviável, inviável, colocar a platibanda nesse sobrado. Então, só se fez em um, né? Isso a gente tá deduzindo, é uma possibilidade, é uma hipótese, né? E muito provavelmente, o sobrado que tem, ou que tinha a camarinha, era o sobrado principal da fazenda. Foi nele que deve ter morrido Manoel José de Siqueira. Vejam o valor que tem essa construção. É muito simbólica. Atualmente, a gente não vê praticamente nada dessa fachada, ou dessas fachadas, já que eram dois sobrados, mas pelo menos a estrutura, embora as feições não sejam as mesmas, mas também já virou história, né? Porque já tem mais de 100 anos, a reforma de Dom José Lopes. Mas, de toda forma, é um privilégio a gente ter esses sobrados ainda de pé. A gente teve a sorte de ter sido, né? De o sobradão ter sido ocupado pela diocese, e isso deu utilização, deu sentido a mantê-lo de pé, e ele dura até hoje. Por dentro, boa parte da estrutura das divisões são originais. A gente percebe a largura das paredes, a estrutura todinha, até porque seria muito difícil modificar uma estrutura dessa, né? Eu acho que não seria viável fazer grandes modificações nessa estrutura. Acho que não haveria nem possibilidade, né? Mas é uma fotografia que seria muito interessante. Infelizmente, a gente não vê a capela nessa foto, mas eu tenho esperança ainda da gente encontrar uma boa foto da capela com as feições originais. Nesse dia aqui, provavelmente, a capela foi fotografada de algum ângulo, ela pode ter saído ao fundo de forma não proposital, na verdade, mas é uma fotografia que a gente ainda não encontrou. As fotos da capela que a gente tem, da capela original, são bem distantes e com qualidade muito baixa. Mas essa foto aqui é a única boa fotografia que a gente tem do sobrado, sobrado da diocese, com suas feições ainda originais. Tá bem no coração de pesqueira, tá no marco zero. E sim, por muito tempo, essa aqui foi a sede da fazenda da pesqueira. Esse par de sobrados com a capela formou o núcleo de pesqueira. A gente sabe que esse sobrado aqui, os dois, eles já estavam de pé em 1814. A gente sabe disso porque eles aparecem no inventário de Dona Clara, Dona Clara Coelho, esposa de Manoel José de Siqueira. O inventário foi aberto em 1914. E os sobrados também são citados nas cartas simbrenses, né? Videolivro com esse nome, o livro que foi organizado por Sivônia Lima. Os sobrados são citados em uma das cartas. Bom, eu acho que é isso. Não tem muito o que a gente falar mais sobre ela, sobre a fotografia. Na verdade, instiga muito a imaginação da gente. Quando a gente passa a imaginar que Manoel José de Siqueira habitou esse sobrado. E certamente ele usou muito essa água furtada pra observar a sua fazenda. Percebam que a melhor visão da propriedade era daqui. Era da água furtada. Dava pra ver a propriedade por inteiro. Então devia ser um local bastante visitado pelo Capitão Moro, Manoel José de Siqueira. Então é isso, gente. É mais um vídeo com curiosidade, com uma foto curiosa e uma análise rápida sobre ela. Tá bom? Então até o próximo programa. Tchau.